E aí gente, num vídeo bem simples aqui, pra quem não tá conseguindo se cadastrar no FIES, que tá uma porcaria esse sistema aí, eu consegui desse jeito, cliquei com o botão do teclado aqui ó, do mouse ó, aí fui inspecionar, inspecionar, aí abriu essa janelinha, com que abriu essa janelinha, liberou todo o sistema, pra selecionar os campos tudo direitinho aqui. Foi tudo liberado, através dessa maneira, porque tava tudo bloqueado, não sei porquê, não sei o que é isso, o sistema bloqueou tudo, não conseguia, eu tinha acesso ao site, mas não conseguia fazer o cadastro, através dessa jeito aqui, consegui cadastrar tudo direitinho, tá tudo normal agora, liberou tudo, consegui fazer meu cadastro certinho. Ou se não, você tem essa opção aqui ó, essa opção aqui, você vai nela, e vai selecionando, de janela em janelinha, e apertando, dá espaço, e aí setinha, você consegue concluir seu cadastro também dessa forma. Espero que todos consigam aí, boa sorte gente, se inscreva aí no canal. Tchau. Tchau. Tchau.